E aí pessoal, no vídeo de hoje teremos a resenha dos produtos da Nativa. Finalmente chegou essa resenha, eu postei lá na comunidade, fiz uma enquete se vocês queriam vídeo de cada produto separado, dos dois juntos, e quem ganhou foi os dois juntos. Então teremos aqui a resenha finalmente, testei bastante, e vamos lá. Eu já adiando que eu estou levemente empolgado, então talvez esse vídeo fique grande, já peço desculpas antecipadamente, porque eu tenho certeza que vai ficar grande. Vou caprichar na edição, tá? Mas vamos lá, eu tenho esses dois produtinhos, que é a máscara 5 olhos e a geleia capilar. E eu conheci esses produtos pelos vídeos da Tatá, que ela sempre falava, né, a vida de Tatá, um canal que eu recomendo bastante. Acredito que muitos de vocês já conhecem também o canal dela, e eu sempre estou falando aqui no vídeo. E assim, gente, esses produtos eu comprei ano passado, em março de 2021, e só fui usar ele agora. Então, eu demorei um pouquinho. Eu tenho aqui os preços que eu paguei antigamente, e deu uma leve aumentadinha, tá? Deu um reajuste lá, tá um pouquinho mais alto, eu vou falar pra vocês agora. A máscara 5 olhos, na época que eu comprei, eu até notei aqui, eu paguei R$62,90. Agora, que eu fui lá no site, pra poder ver, falar aqui o preço pra vocês, está R$74,90. Mas, se você quiser pagar via Pix, tem um descontinho pequeno, mas sai R$71,16. Já a geleia, na época que eu comprei, eu paguei R$34,00, e agora ela tá R$46,90. E deu essa leve, essa leve aumentada, mas eu ainda acho que vale muito a pena comprar os produtos. Eu não sei se, na época que eu comprei, estava na promoção, se os produtos eram esse preço mesmo ou não. Mas eu fui ver lá o e-mail, né, quando me mandaram, e estava esse valor. Agora, de verdade, eu não sei se chegou a aumentar ou não, se o preço sempre foi esse mesmo. Aí, eu comprei na promoção, na época, eu não sei, mas ainda vale a pena. Os produtos duram bastante, principalmente a máscara, gente. Quem gosta de coisa com bastante óleo, bem manteiguinha, vai amar. E eu não sei, eu acho que eu vou começar a falar primeiro da geleia, que foi o primeiro que eu usei. Eu vou deixar a máscara por último. Então, vamos lá. Aqui a geleia, os ativos principais dela é açaí, babassu e babosa. E, gente, é boa, tá? A minha, deixa eu olhar aqui, a minha está mais ou menos aqui. Eu usei bastante ela. Uma coisa muito boa, desta marca nativa, é que aqui na composição a gente sabe exatamente tudo o que tem, porque tem a traduçãozinha, então é fácil saber o que tem aqui. Só que assim, aqui as letrinhas da composição da geleia é bem pequena. E eu tenho que forçar a vista, então eu não vou conseguir ler tudo, provavelmente. Mas vamos lá. Temos o extrato de aloe vera, a glicerina vegetal, o óleo de açaí, o óleo de babassu, temos vitamina E, temos aqui um óleo essencial de... E eu não vou conseguir ler. Esse aqui, esse óleo essencial eu não vou conseguir ler, mas eu vou colocar aí na tela pra vocês. Fora isso também tem a goma xantana e os conservantes. Então, gente, é bem bonitinha aqui a composição, vocês viram que não tem muitos ingredientes, é bem mais concentrada também. Aqui vem falando que a indicação é pra cabelos crespos, cacheados e ondulados, então é pra todas as curvaturas. E uma coisa muito importante aqui é a dica de uso que eles dão, que é pra usar essa geleia com bastante água, então tem que estar o cabelo bem molhado. E todas as vezes que eu usei foi basicamente assim que eu fiz. É o jeito que eu costumo finalizar, que eu sempre falo aqui no canal. É com o meu cabelo molhado, eu saio do banho, só tiro o excesso de água apertando mesmo com a mão, mas ainda ele continua molhado, continua pingando. É o melhor jeito que eu acho pra usar esse tipo aqui de produto. E ele eu usei puro, eu usei com óleo e usei com a máscara. Eu não testei com outras marcas de creme de pentear, só foi mesmo com essa máscara aqui, 5 óleos. Mas certeza absoluta que funciona com qualquer produto. Uma outra coisa, eu não testei no Day After pra revitalizar os cachos, que até fizeram um comentário, que agora eu não vou lembrar o nome da pessoa, me desculpa, mas é que eu não costumo mesmo revitalizar meu cabelo, eu não sinto necessidade. Que o jeito que eu finalizo e a quantidade de vezes que eu lavo o cabelo por semana, dá certinho, por mais que fique com um pouquinho de frizz, mais bagunçado, não vejo necessidade nenhuma de revitalizar o meu cabelo. Mas quase certeza também que vai funcionar por conta da consistência, você pode já passar no cabelo seco, ou dar uma umedecida e passar a geleia. Eu certeza, certeza não pode dar, né? Mas assim, gente, eu tenho quase certeza que vai funcionar. Já adianto também que eu não tive nenhum problema com falsa caspa, não tive nenhum problema de deixar cabelo áspero, muito pelo contrário. Eu adorei usar esse produto puro no cabelo, sem nada, só ele mesmo. Me dá uma definição muito boa, me dá uma maciez, que é o que eu gosto, que eu procuro, muito boa também. Fora o volume e principalmente brilho. Essa geleia e a máscara, cinco olhos, é brilho. Se você gosta de brilho, é o que você vai ter, gente, de verdade. Eu tenho alguns day afters com a geleia pura e com o óleo que eu usei também. Vou passar pra vocês daqui a pouco. E, gente, de verdade, eu já usei vários produtos nesse estilo, várias geleias, gelatina, gel, seiva, tem vários nomes. E esse aqui, sem dúvidas nenhuma, é o melhor. Foi o que eu mais gostei de usar. Vou estar passando pra vocês agora o meu primeiro day after usando ela pura. E eu amei o resultado, de verdade. Usei várias outras vezes também. É só ela, sem mais nada. De verdade, eu gostei muito mesmo do resultado. Eu achei que ficou muito bonito. A definição ficou muito bonita. Fora o brilho, o volume que deu. Mas, gente, de verdade, eu achei sensacional. A consistência dela, ela é mais... Não chega a ser líquida. Não é aquela consistência de gel que pinga, sabe? Você coloca na mão, você consegue ver uma consistência. E, por conta de ter vários olhos na composição, como eu falei, eu sinto que, basicamente, aquela mistura de gel e óleo que a gente faz pra finalizar o cabelo, eu sinto que já é esse produto aqui. Aí não tem necessidade de usar óleo. Falando nisso, eu já tive vários problemas que me incomodaram bastante em outros produtos que, na hora que vai finalizar sozinho, dá aquela agarrada no cabelo, sabe? Parece que dá uma embaraçada, dá uma dificultada. Com esse aqui, foi super tranquilo. Por mais que... Tudo bem, meu cabelo não estava embaraçado quando eu finalizei, mas, mesmo assim, tem aquela leve embaraçada, sabe? Que, dependendo do produto, pode dificultar. Mas, não, foi super tranquilo usar ele puro. Deu super certo. Vai estar passando pra vocês, agora, também, uma outra finalização com essa geleia, que é com o óleo de semente de uva. Eu passei o óleo de semente de uva primeiro. Acho que eu dei uma leve exagerada, o óleo de uva, mas eu passei logo em seguida a geleia e esse foi o resultado. O que eu senti de diferença é que eu senti mais brilho por conta dos óleos, né? Da geleia também, misturado, dá muito brilho. Também senti que a definição ficou um pouquinho mais definida o cabelo, só que, em questão do volume, já ficou um pouco menos. O cabelo ficou, assim, com um volume mais reduzido. Deu uma controladinha. Não foi tanta coisa, mas eu senti. Mas, misturando, usando o óleo junto com a geleia, foi super fácil também. Nenhuma dificuldade. Já testei também com outro óleo, só que eu acho que eu não filmei a finalização. É, o day after, na verdade. Mas é isso, gente. Recomendo muito essa geleia. Eu gostei muito dela. E quero testar outros produtos da Nativa também, porque, gente, eu fui lá no site, na época que eu comprei, ano passado, eu tenho certeza que não tinha tudo aquilo de produto. Agora tem vários produtos, várias opções. E tem um interesse, muito interesse mesmo. Mas é isso aqui, ó. A parte da geleia. Achei sensacional. Comenta aqui se você já usou ela. Qual o tipo de gel, geleia, que você usa, que você gosta bastante. Ah, uma outra coisa importante. Ela, né, recomendado, por conta da consistência, é você ir fazendo a fitagem no cabelo. Você pode passar ou ela pura, ou ela com creme. Aí você vem mesmo fazendo a fitagem, passando os dedos, pra ir modelando os cachos. Mas, se você quiser, sem problema nenhum, você pode passar na mão e ir amassando também. Eu fiz desse jeito, e vocês vão ver o Day After que ficou, que foi o melhor que eu tive. Mas, depois de falar meia hora da geleia, agora vamos na máscara 5 olhos. Que é uma máscara, é um creme multifuncional. Então, você pode usar pra várias coisas. E, gente, o negócio é bom. É bom. Tem 500 gramas. É um potão. E é pesadinho. E a consistência é aquela consistência de manteiga, aquela manteiga mais grossinha, um creme bem denso. Oleoso também, você passa na mão, você sente que tem bastante óleo. Então, gente, se é esse tipo de produto, de consistência de creme, que você gosta, certeza absoluta que vai dar certo pra você. Uma coisa importante, que deixa eu até ver aqui, a indicação, é pra cabelos secos, e quimicamente tratados. O meu cabelo não é seco, e nem é quimicamente tratado, mas ele gosta de muito óleo. Sempre deu certo o produto oleoso, com bastante óleo, produto nutritivo. E, deu certo no meu cabelo. Por mais que ele não seja seco, deu super certo. E aqui atrás já vem falando que serve como um condicionador, creme de pentear, e máscara de nutrição. Mas eu já adianto que você pode fazer pré-pull, você pode fazer uma umectação com essa máscara, que dá super certo. E aqui na composição, vamos ver os cinco óleos que tem. E eu já adianto, gente, que provavelmente eu vou pronunciar algumas coisinhas erradas aqui. Então, vocês dão aquela relevada, tá? Por favor. Aqui temos o óleo de andiroba, óleo de castanha, óleo de macauba, provavelmente falei errado, né? Temos a manteiga de tucumã, temos manteiga de ucuuba, temos a vitamina E, glicerina vegetal, óleo de resina de alecrim, óleo essencial de palma rosa, aqui também tem os conservantes, tem espessante de coco. E, gente, também não é aquela composição grande, é mais curtinha, mas vocês viram que tem bastante óleo, tem manteiga. Então, se você gosta de nutrição, é esse produtinho aqui, é interessante, tá, gente? É muito interessante. Aqui, eu testei de vários jeitos. Vou começar como condicionador, que também foi o primeiro que eu usei, que fala pra deixar de 1 a 3 minutos, eu deixei 3 minutos, e depois que eu enxaguei, eu pude comprovar, sim, ó, muito brilho, muito brilho mesmo, parecia que eu tinha pintado o cabelo, o cabelo ficou muito escuro, de tanto brilhoso que ele ficou. Também senti que o selamento é muito, muito bom, usando como condicionador. Mas, gente, você não vai comprar essa máscara pra usar como condicionador, né? É o que eu acho. Você vai comprar pra fazer tratamento e finalizar o cabelo, que eu sei. E, gente, brilha em qualquer coisa, tá? Até como condicionador, se você quiser usar. E aqui até vem falando que você pode dar aquela batizada, pra dar mais uma potencializada. também fiz desse jeito como tratamento. Não, eu fiz desse jeito, na verdade, foi pra fazer uma umectação. E, gente, ficou incrível o resultado. Mas, assim, como tratamento, aqui vem falando pra deixar 15 minutos. Fica sensacional o resultado, mas se você quiser deixar um pouquinho mais, deixar assim uns 30 minutos, eu senti um resultado mais potente. E me surpreendeu bastante o resultado dessa máscara. É uma nutrição bem forte, mas não senti que o cabelo pesar, não senti que transfere pra mão usando como máscara, usando como finalizador. Tudo bem que a gente vai usar uma quantidade pouca, porque, gente, esse produto rende. Com o cabelo molhado, que é o que eu recomendo passar também, por conta da consistência, ele rende bastante. Então, esse potão vai durar muito tempo pra você. E, assim, no resultado, como tratamento, fora a nutrição bem presente que eu senti, que é uma coisa que eu não senti há muito tempo, eu estava até um pouco desanimado com máscara de nutrição. Essa aqui me surpreendeu muito. E o resultado do selamento muito bom, a definição que os cachos ficaram tão bem, ficou muito boa. O toque, sensacional. Gente, realmente faz um tratamento bem potente. E, assim, eu gosto muito desses produtos com essa proposta mais natural, como é dessa marca aqui nativa. Não sei, eu sinto que dá um resultado muito melhor do que outras máscaras que eu já usei. E, gente, de verdade, eu não sei o que falar, porque é um negócio muito bom, gente, é surpreendente, de verdade. E eu falei, né, que eu usei como fazer uma equitação no cabelo, misturando com óleo, cabelo seco, sujo, passo a máscara, uma vez eu só passei a máscara, deixei que eu fiz algum tratamento noturno, deu super certo, e também eu deixei duas horas no cabelo, misturado com outros óleos, e também deu super certo. E eu já falei aqui em algum outro vídeo que eu não gosto muito de usar essas máscaras, é mais fácil se você quiser fazer um tratamento noturno, mas eu não via tanta necessidade que usava uma quantidade legal. Mas com essa aqui eu uso pouquinho e rende, então essa aqui eu gostei de verdade de fazer um tratamento noturno, usar como uma equitação. E agora, uma coisa que também brilhou, se destacou bastante, é usar como finalizador, como o famoso creme de pentear, e, gente, também me encantou bastante, deu super certo. vai estar passando pra vocês agora o Day After quando eu usei ela pura. Vocês vão reparar que o cabelo ficou bem definido, eu senti que até o fator do encolhimento dele ficou maior, e, gente, foi bom, tá? O resultado de Day After, na verdade, eu tive dois Day Afters incríveis, o toque sensacional de macio que ficou com essa máscara, o brilho também, gente, vocês estão vendo, né? Ficou muito bom o resultado. Mas o que eu achei, assim, o melhor jeito de usar foi realmente em conjunto com a geleia. Foi o melhor resultado que vai estar passando aí pra vocês agora. Foi o que eu passei essa máscara primeiro, até uma pequena quantidade, não passei muito. Normalmente, eu passaria um pouquinho mais, mas como eu usei a geleia, eu passei uma quantidade um pouco menor e vim amassando com a geleia. Eu amassei os cachos, não muito, amassei só um pouquinho e me deu esse volume incrível, essa definição incrível e um toque incrível, um brilho incrível, ficou tudo incrível, foi de verdade, foi o jeito que eu amei usar, foi amassando os cachos com a geleia usando essa máscara aqui. Ao próximo Day After, vocês viram que o filme é bastante Day After, o próximo Day After foi passando como recomenda, né? Eu passei primeiro a máscara e depois eu vim passando a geleia por cima fazendo a fitagem. O resultado, eu notei que não ficou tão volumoso, teve volume, mas não ficou tão volumoso como a maçã dos cachos, mas gente, também ficou um resultado muito bonito. Eu senti assim um pouquinho do fator encolhimento também fazendo desse jeito, eu acho que amassando o meu cabelo ficou um pouco maior, sabe? A comprimento dele ficou maior maior e o volume sensacional. E usando sozinha com a geleia, só a geleia, eu tive ótimos Day Afters. E eu acho que eu não tenho mais o que falar, vocês viram os resultados, vocês estão vendo a minha empolgação. E assim, eu acabei de olhar, tem quase 25 minutos de arquivo, vamos torcer para poder editar, ficar bem menor, que eu sei que muita gente não gosta de ver vídeo longo, já peço desculpa de novo, vou fazer o meu melhor na edição. Mas é isso, gente, eu acho que eu vou parar por aqui, já elogiei demais. Então se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like de vocês, comente aqui se vocês já usaram essa máscara 5 olhos ou outros produtos da Nativa, produto de nutrição bem potente que você adora para finalizar o cabelo, para fazer tratamento, comente aqui também que eu sou uma pessoa curiosa. E é isso, gente, deixe o like de vocês se vocês gostaram, se inscrevam no canal e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!